Amigos da TV Sobrinhos, sábado à tarde aqui no estádio municipal Cacildo, Cândido Pereira, Toca do Urso e nós estamos acompanhando um triangular de categorias de base de Mundo Novo com a participação do Urso de Mundo Novo com a participação do projeto Pé de Moleque, a vetra de Terra Roxa, a batida do escanteio, vamos ver a batida do escanteio do nego velho sem pressão, vamos lá, sem pressão, bateu, opa, foi baixa né Rush, um pouquinho baixa ou foi bem? Não deu pra ver, eu tô de costas aqui Rush, me ajuda, enfim, e aí nós tivemos também a participação de Guaíra turno único, segunda rodada hoje, a primeira foi sábado passado, a terceira rodada será dia 17, opa, Olímpico ó moleque, tá caprichando aqui hein Rush, enfim, e aí os dois primeiros desses três fazem a final no dia 23 aqui na Toca do Urso, Ransha, chega aqui meu compadre, isso, olá, opa, agora foi, agora foi, 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 e aí Ransha, legal a competição acontecendo aqui, movimentando, sub 11, 13, 15, 17 né? Isso de André, é uma parceria nossa, o departamento esporte, juntamente com o Urso, a gente resolve fazer essa competição aí, temos uma criançada aí, de 11 a 17 anos, que na região tem pouca essa competição pra eles, em campo, futsal, tem bastante, mas o campo fica a desejar, entendeu, porque tem mais jogadores, o pessoal fica mais receio de fazer a competição, mas aí como você pode ver, Jandai, a gente tá na segunda rodada aqui, é, sempre o pessoal comparecendo, o pessoal vem conhecer aí, pra os pais, mãe, vem assistir, bem bacana mesmo, Jandai, é um clima bem, bem agradável, Jandai. Ó, o jogo só em Mundo Novo, tinha uma quarta equipe, era pra ser um quadrangular, teve uma equipe que desistiu, qual que foi? Jandai, foi Japorã, Jandai. Japorã acabou desistindo. Beleza, gente, vamos escutar os técnicos, e aqui na descrição você vai ter a classificação aí, como que tá o andamento da competição, fica comigo. Vamos tentar pegar o técnico do Urso aqui, desculpa, Jorge, eu sei que você tá no meio do trabalho, mas enfim, organizando competição aí o Urso, junto com o departamento de esportes, pra fazer esse espírito de jogo, que é tão importante pros atletas, né? Sem dúvida, Jandai, agradecer aí a parceria do Governo de Mundo Novo, agradecer CETEG de Guaíra, né, que tá participando junto, e o Avetra de Teia Rocha. É um desafio, mas graças a Deus tá tudo correndo muito bem. É isso aí, lembrando que os dois primeiros nas quatro, em três categorias, porque no sub-11 só tem dois participantes, nas demais, os dois primeiros fazem a final no dia 23 aqui na Toca do Urso. Vamos escutar o técnico agora do Avetra. Dá uma ajuda aqui. Isso, tô com o técnico Diogo aqui, do projeto Pé de Moleque de Terra Roxa, estreia na competição, professor. A gente, acho que é a primeira, segunda competição do ano, né, a gente foi pra uma Copa em São Paulo, então a gente tá se entrosando um pouco ainda com os meninos, voltando, né, esse primeiro mês, esses primeiros meses são um pouquinho complicados, principalmente na parte física, né, a gente notou que as duas categorias, agora a terceira também, um pouquinho a parte física falta ainda, né, mas isso aí a gente vai se ajustando com o tempo. Sub-13 foi empate, né? Não, no sub-3 a gente perdeu de 2x1, não, no sub-3 empatou e no sub-15 a gente perdeu de 2x1. E por enquanto o jogo aqui em segundo tempo já acontecendo, empate aqui na Toca do Urso no sub-17, entre o Pé de Moleque e a Vetra contra o Urso de Mundo Novo. Jandar Caetano pra TV Sobrinho, quer mais conteúdo?